Hoje é dia de experimentar o sanduíche de mortadela do Mercadão mais caro e mais barato do aplicativo com uma diferença de R$25,10. Eu vou logo avisando que se for a gordura da ruim, eu não vou estar querendo. Não, e o que eu vou... Tem que ser a gordura da boa. Da boa. E o que eu tô fazendo? Como são dois sanduíches que vêm mortadela e queijo... Hum, que delícia! Eu já tô tirando os dois pra gente poder ver... Eita! Olha o mais caro! Aí já vamos ver os dois logo de uma vez antes de provar. Olha o mais barato ainda veio com uma coquinha, menino! Parece uma lastrisninha, não é? Parece, parece mesmo. Olha aqui... Ah, é! É uma coisa... Dá pra perceber a diferença. Tem uma diferença. Não precisa nem tirar da embalagem. Mas também a gente tem que lembrar que tem uma diferença de R$25,00 de cada um. Porque aí não adianta vir quantidade se não vir qualidade. Não adianta. Não adianta vir grande se não vir sabor. Não adianta. Não adianta cobrar caro se não entregar. Não, não adianta. Pareceu o slogan da loja, né? Não, não adianta. E aqui eu tô um pouco em dúvida se o pão vem inteiro. Ah, tá bom. Ai, mas olha aqui. Ai, um queijo bonito. É... Deu uma puxada. Gostei, viu? Deu uma puxada. Gostei. Só porque deu uma puxada você gostou? Gostei. Não sabe nem a... A qualidade. Vai colocar na boca pra ver que o negócio é um esfarelado. Vai falar o quê? Mas deu uma puxada. Ai, gente, que vontade de beber uma Coca-Cola. Adoro chupaquete de uva. Ai, que delícia. Menina, é uma caneca direitinho, olha. Não, é menos. Nossa, é bem menos quando acaba. Quando vai embora a espuma já era. Não vamos considerar a Coca-Cola, porque a gente vai considerar o sabor do negócio. Sim. Mas também não posso deixar de falar que veio uma Coca-Cola. É, pra agradar, né? Por R$19,90. Sanduíche de mortadela mais Coca-Cola. Maravilhoso sanduíche de mortadela com muitas camadas de mortadela e mussarela. É o verdadeiro sanduíche de mortadela. Espetáculo. Experimente agora. Os dois a gente comprou ali do Mercadão. Sim, da região. Da região. Porque pra quem não sabe, aqui em São Paulo, o Mercadão Municipal é muito conhecido pelo sanduíche de mortadela. Sim. Toda vez que vem alguém aqui e vai procurar algum ponto turístico, geralmente vai lá comer o sanduíche. Aí, tem esse aqui, que é R$19,90. E o outro depois que a gente vai experimentar. Mas é bonito, né? Depois que a gente vai experimentar. Agora, a gente vai experimentar esse aqui, o mais barato. Vem comigo. Falou que vem muitas camadas de mortadela. É. O que ele entendeu como muitas? Deixa eu ver se o conceito dele é de muito e o meu é o mesmo. É porque tem uma. Tem duas, Felipe. Então, tem uma aqui. Tem duas dobradas. Não, não, não. Tem que fingir que é quatro. Não, aqui embaixo tem uma, mais uma, duas, três. Três já é muitas. Porque um é um, dois é duplo e três é muitas. Mas é isso, cara. Tô gostando. Você tá tentando ver o lado positivo da coisa. Tô, eu sempre tento ver. Então vai, então vai. Deixa eu provar separado. Vou dar uma mordida no queijo e outra na mortadela. Vou falar com vocês que eu julguei a mortadela de olhar. Porque olhando assim pra ela, chega aqui pra você ver. Ela não parece uma mortadela de boa qualidade, de boa procedência. Aí eu pensei assim, nossa. Ela é lisa, né? Ela parece ultra, ultra, ultra processada. Aí eu falei assim, nossa, não vai ser boa. Aí tem o pão de sal, que é um pão de sal. Não é nenhum pão especial. Sim. Então assim, é do tamanho do pão de sal. Mas a mortadela, ela não é ruim. Não é ruim. Ela é maravilhosa? Não. Tá longe de ser maravilhosa. Não. Ela passa pelo preço. É. E aí eu vou falar que o queijo, que também não é um queijo ruim. Não. Casou com a mortadela aqui. É aí que tá. Aí é o meu ponto. Posso falar? Pode. Por isso que eu quis experimentar as duas separadas. Aham. A mortadela e o queijo. Por quê? Porque o queijo, quando você prova ele separado, ele é um queijo bom. Aham. Ele lembra muito o queijo coalho. Lembra muito. Tem muito gosto de queijo coalho. Apesar que não é, tá, gente? Não é. É só o gosto que tá lembrando. Não é. Mas o gosto é muito de queijo coalho. E aí quando você come a mortadela sozinha, ela também é boa. Boa. Só que as duas juntas... Não casaram? Não casaram, não. Eu acho que é casaram. Eu acho que não... Eu acho. Ah, ficou ruim. Não, não ficou ruim. Tá longe de ser ruim. Não. Tá longe de ser ruim. Não. Ficou maravilhoso? Também não. Mas por R$19,90, num preço de delivery mais a coquinha, eu achei que vale a pena. A coquinha que te conquistou. Não, porque a coquinha... A coquinha que te conquistou. Ela tá no combo. Eu achei que vale a pena. Quando o amor toca o coração... É, é porque eu fico olhando assim, tem mortadela de padaria... Uhum. Que é muito melhor do que essa daí, entendeu? É, o negócio pra mim que pega é que como a gente pegou todos os dois ali da região do Mercadão Municipal, os dois ali têm a fama de sanduíche de mortadela. Esse aqui não pode se dizer que é o sanduíche do Mercadão. Sim. Essa, pra mim, que é a questão. É um tipo de sanduíche que você vai encontrar em qualquer padaria que você pediu um sanduíche de mortadela, entendeu? E aí, eu já provei mortadelas de padaria que são melhores do que essa daí, que daria pra fazer um sanduíche de R$19,90 com uma mortadela melhor, entendeu? Eu entendi, eu entendi. Eu entendi, mas ele não é ruim. Por causa da coquinha. Mas não, não. Mas ele também não entrega o que gera... Porque quando você vai lá no Mercadão, os que você encontra são esses aqui. É, amor. Tanto que quando eu vi aquele preço de R$19,90, eu falei, gente... Deve ser que a mortadela tá acabando a validade, porque tava um preço muito barato. Presta atenção nisso aqui. Nossa, gente, olha isso. Isso daí parece uma pokebola. Parece uma pokebola. Isso. E você vê que... Não, eu acho até um exagero, cara. Não, eu não acho não. Eu não acho não. Felipe. Não acho não. Pra você comer sozinho. Não, porque... Ué. Gente, alguém aguenta comer isso aqui sozinho? Eu. Sem ter que levar pra casa? Eu aguento. Você... Mentira, Felipe. Ah, se eu tiver algum fome... Olha aqui. Bateu perto. Bateu perto. Olha aqui. Gente, olha no fundo desse olho aqui, ó. Perna ali o dia inteiro tentando comprar coisa, enfrentando fila, calor. Depois você pega uma Coca-Cola gelada. Você pega isso aqui e você, ó... Num segundo. Quem já veio aqui já fez isso? Bota... É, bota no... Levantar a mão, não. Bota na hashtag. Sanduíche original. O mais pedido. O lanche é servido com uma suculenta porção de mortadela bolonha cerate e delicioso queijo quente derretido. Não tem como resistir. Aí, gente, você vê. Ele fala mortadela bolonha... Vem a marca. Vem a marca. Ele entrega a marca ali. E olha, isso aqui são muitas camadas. Nossa, gente... O pão embaixo... Parece um... Um... Quando você desfaz a lã. Aham. Sabe? Fica assim. Parece... O pão embaixo, ele tá até molhado por causa da... Uhum. Porque vai escorregando. Não, e tanto de vir no vapor ali dentro do estojinho de isopor... Sim, também. Quanto também da gordura. Isso. Que é uma gordura da boa. Da boa. Vai passar mal. Nossa. Prepara a mandíbula. Mas antes de morder, só falar com vocês. Todos os vídeos, a gente tá deixando no comentário fixado um link, que é o link do Prêmio Best, que a gente tá concorrendo como influenciador de culinária e gastronomia. Olha que lindo. Você pode dar um voto por dia em cada e-mail que você tiver. Então pode botar o celular aí pra despertar, Baldocinha. Ajuda nós todo dia pra dar um voto. É. A gente tá muito feliz. Ah, eu gosto desses meninos. Eu vou separar aqui 10 segundinhos do meu dia pra ir lá votar. É verdade, e a gente já agradece a todo mundo que tá votando, que tá sempre aí fazendo o nosso trabalho, ser mais conhecido por outras pessoas, ajudando no engajamento. Vocês são demais. E é por vocês que a gente faz esse trabalho aqui, né? É isso. Vambora? Vai. Eita. Menino. É ele, né? Voz do Alê não conseguiu nem morder tudo, ó. Não dá. Dá sim, ó. Gente, é o seguinte, dá pra comer um inteiro, dá pra comer, se você tiver com fome. Mas sabe o que acontece? É tanta mortadela, o sabor é muito forte, muito presente. Acaba que vira um exercício de... Mandibular. É, de harmonização facial. É, exatamente. O que que acontece? Se você parar pra pensar, os 45 reais que estão investidos aqui, eles são muito bem investidos. Sim, gente, porque 30 reais aí é só de mortadela, cara. Porque vamos falar. Só do bruto. Você dividir isso aqui com duas pessoas, vai sair 22 reais pra cada uma. Sim, e vai ser suficiente pra cada um, desculpe falar. Porque o que acontece aqui, é que você vê que a mortadela tem uma qualidade muito boa. Muito boa. E não pode não ter, né? Não pode não ter. Porque a mortadela aí é a protagonista, amor. E você vê que vem em uma muita quantidade. O queijo também aqui é um queijo mais amarelado. Sim. É um queijo forte. O pão também é um pão especial. Então, é um queijo forte, mas quando você morde, tipo essas mordidas que você deu aí agora... Forte, forte de sabor. De sabor, então. Mas quando você dá essas mordidas aí, igual você deu, ele não aparece muito, né? Não, porque a mortadela... Ele só dá um tchanzinho. Você percebe que aquela mortadela até que tem uma leve picancinha, assim... Isso, né? Isso. Então, o que que... É, tipo mortadela defumada. É. Defumada. Que é bolonha cerate. Então, o que que eu tenho pra dizer? Como é um prato que você não vai comer todo dia, e é um prato muito tradicional aqui de São Paulo, ele vale os 45 reais. Ele vale. Com certeza. Até porque tem hambúrguer que tem esse preço em fast food. Sim. E eu vou te falar, se eu não me engano, ele tá esse preço já há um tempão, tá? Um tempão, né? Um tempão. Então, o que eu acho é assim. Cada um deles vale o preço. Mas se você for pegar sanduíche de mortadela do Mercadão de São Paulo, o tradicional, esse aqui, mais barato, ele vale o preço, mas ele não é o do Mercadão. Não. Não. Encontra ele em qualquer outro lugar. Esse aqui é o do Mercadão. Esse daí é o do Mercadão. Não é verdade? É. Cada um no seu cada qual. É. Tem suas virtudes, assim como também tem as suas... Se bem que esse daí não tem, né? O quê? Lado ruim? Lado ruim esse daí não tem. Só tem virtude. O que que você reclamaria desse daí? Eu nada. Só dificuldade de comer, mas aí você come de um jeito diferente, sabe? Não, eu reclamaria que eu tenho que pagar. Tá brincando comigo? Não, tô brincando. Falou sério. Já que tem que reclamar alguma coisa, eu ia falar, não, é de graça. Mas é uma reclamação, assim, ó, infundada. É isso, mais da lei? É isso. A gente vai ficando por aqui. Um beijo enorme pra você. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo, gente. Valeu. O que que tem lá no Rio de Janeiro que você consideraria uma comida bem pra quem for visitar o Rio? Igual quem vem visitar São Paulo e vai comer no Mercadão o sanduíche de mortadela. Tipo o equivalente do Rio pro sanduíche de mortadela? Eu, por exemplo, se a pessoa for em Patinga, eu vou falar, é a bananinha do Parque Panema. Ah, batata de Marechal, amor. Ah, batata de Marechal é o quê? E...